Carlos Eduardo Mansur, começo contigo. Primeiro tempo foi um massacre do Flamengo em cima do Fluminense. No segundo tempo, quando aparentava que ia ter jogo, o Fluminense dava a impressão de que tinha equilibrado o jogo, veio a expulsão e aí qualquer chance de uma reação do Fluminense foi por água abaixo. Quais as suas impressões desse primeiro jogo, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, primeiro assim, o resultado é absolutamente justo e se a gente pensar no que foi o jogo como um todo, criação de oportunidades, talvez seja até pequeno. O primeiro tempo já poderia ter terminado 2x0 e não seria nada fora do normal porque foi o jogo. Agora, a partir daí é preciso dividir o jogo em pelo menos três momentos para mim. O primeiro tempo inteiro, que é um domínio absoluto do Flamengo, o Flamengo conseguia pressionar o Fluminense de uma maneira que fazia com que a saída de bola não funcionasse, o Flamengo fazia o jogo acontecer no campo ofensivo e principalmente a sensação era muito nítida de que a opção do Fernando Diniz por escalação para a substituição do André não tinha funcionado. O Fluminense não tinha consistência no centro do campo para tentar enfrentar o Flamengo e duelar no nível de intensidade que o jogo pedia. Vem o segundo tempo e a gente tem 15 minutos com a sensação de que outro jogo se apresentava. O Lima tinha substituído o Ganso por lesão com 3 minutos desse segundo tempo, o Fluminense parecia um pouco mais sólido e parecia que havia um outro jogo. Tanto que o Fluminense tinha finalizado uma vez no primeiro tempo inteiro, teve pelo menos cinco finalizações na parte inicial do segundo. Parecia que um outro jogo se desenhava, aí o Thiago Santos dá aquela entrada no Cebolinha e aí o jogo vira o Fluminense tentando sair do Maracanã com a menor desvantagem possível e o Flamengo com a sensação de que poderia construir uma vantagem quase definitiva para o confronto. Sai com um 2 a 0, com a classificação bem encaminhada, mas não com a eliminatória fechada. Para aquele torcedor do Fluminense que ficou a esperança de acontecer o mesmo do ano passado, ano passado a vantagem do Flamengo no primeiro jogo foi de 1 a 0. O gol do Pedro mudou a situação. Exatamente. O segundo gol deixou a situação bem mais complicada. Agora, Paulo, tenho a impressão de que o 2 a 0 ficou barato para o que foi o jogo. O 2 a 0 foi um placar que, para mim, não mostrou o que foi o jogo. Poderia ter sido mais. Principalmente pelo primeiro tempo, onde a diferença foi enorme e o Flamengo criou muitas oportunidades para fazer o gol. Se fosse mais preciso nas finalizações, teria ampliado o marcador e tornado o jogo praticamente um mero amistoso, o jogo da volta. Por que o Flamengo conseguiu fazer apenas 2 a 0, tamanho e volume que teve contra esse Fluminense? Paulo, boa noite. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Apenas é entre aspas, né? Pois é. Apenas é entre aspas, né, Paulo? Mas eu começo o meu comentário a respeito desse time do Tite, né? De como ele é sólido, de como ele é consistente. É uma equipe, como ele gosta muito de falar, é equilibrada. E eu acho que esse equilíbrio diminuiu o ímpedo do Flamengo para fazer mais gols. Além dos gols perdidos, né? Você falou 2 a 0, mas a probabilidade era para ter, no mínimo, ter saído com 5 a 0 aí. Dentro do 5 a 1, vamos dizer, para aquela finalização do Diego Barbosa no primeiro tempo, que ele bate mal. Mas o Flamengo, mesmo no momento em que o Fluminense, com a entrada do Lima, organizou mais o meio campo, organizou mais a equipe taticamente, mesmo nesse momento ruim do Flamengo, o Flamengo conseguiu chegar também ao gol adversário. Então, assim, eu vejo um Flamengo se encontrando muito no aspecto defensivo, que é uma ideia muito clara que o Tite gosta, que trabalha em cima disso. Mas vejo um Flamengo agora evoluindo demais no setor ofensivo. O De La Cruz hoje fez um jogo que me chamou muita atenção. Porque, além da dinâmica, da diferença da dinâmica que ele entrega, os passes dele, cara, 80% ou 90% é para frente. As duas pernas, né, Paulo? As duas pernas. Então, assim, ele acelera. Quando você acha que ele vai ajeitar o corpo para dar o passo de direita, ele acelera com a canhotinha dele e é só passe. Difícil. Passe que você vai quebrando a primeira linha e a segunda para chegar ou no Pedro, ou no Arrascaeta, ou no próprio Cebolinha. Então, assim, eu acho que o Tite vai encontrando o meio campo, além da consistência que ele gosta, versátil. O meio campo que defende bem, mas que chega muito rápido ao gol de adversário. Eu vi o Flamengo hoje, não sei se o Mansu concorda comigo, mas com a ideia muito clara de quando tem a bola, ele chega muito rápido no gol de adversário. Antes você tinha um Flamengo que... Vamos derrubar a minha canheta aqui. Eu vou levantar um rabo. Eu ia te dar esse trabalho. Para ele não ter que se abaixar, dar dor nas costas. Antes você viu um Flamengo que circulava a bola de um lado para o outro, buscando espaço, que também é um Flamengo com essa qualidade. Mas hoje eu vi um Flamengo que quando ele tem a bola, ele procura sempre a verticalidade. E isso é importante para os jogadores, quando você tem jogador com a capacidade que tem o Flamengo, quando você busca a verticalidade e tem qualidade para isso, porque não adianta nada você buscar e errar passes toda hora. O Flamengo não. Ele consegue colocar esse passe para o jogador que está jogando na frente e com várias opções de jogo. Eu acho que é um Flamengo, óbvio, tem muita coisa ainda a acrescentar. Um Fluminense, na minha opinião, começou com a escalação, no meu modo de ver, errada, equivocada. Fluminense muito frágil no meio-campo, onde ele não tem controle de jogo, que é o que ele mais gosta de ter, e muito frágil. A bola não chegava na frente, a gente estava falando sobre o Cano. O Cano pegou na bola três vezes no máximo. Paulo, eu anotei aqui, quatro minutos do primeiro tempo, o Flamengo já tinha roubado duas vezes a bola na intermediária defensiva do Fluminense. Isso. Com quatro minutos. Acho que ficou muito claro também que as mexidas na parte de trás do Fluminense estão interferindo muito nessa saída de bola, né? Se a gente pensar que o titular da lateral direita é o Samuel Xavier, hoje jogou o Guga. Na lateral esquerda, o titular era o Marcelo, foi uma opção também pela saída do André. O Marcelo não jogou para a entrada do Diogo Barbosa, sem o André. E se a gente pensar, ainda não tem o Nino, em relação ao ano passado. São quatro mexidas em seis posições no setor defensivo. E isso, na minha visão, tem atrapalhado. Além, é claro, não dá para negar o mérito do Tite em organizar o Flamengo de uma maneira que o Flamengo foi muito preciso na saída do Fluminense. Essa pressão que o Flamengo conseguiu fazer na saída de bola do Fluminense, em raros momentos o Fluminense conseguiu sair no primeiro tempo, não, Mansu? Se a gente pensar, ao longo desse ano, tem vários momentos dos Jogos do Flamengo que a gente precisa ou pegar o VT ou pegar a entrada dos times em campo para descobrir a cor da camisa do Rossi no jogo. Verdade. Porque ele fica um longo tempo sem aparecer. Sem encostar na bola, né? Sem encostar na bola. Hoje não fez nenhuma defesa, né? Defesa que humilha... Não, teve finalizações até... No início do segundo tempo teve finalizações com perigo que vão fora. É, no gol... Mas se a gente está debatendo a eficácia defensiva, evidente que se você permitiu uma finalização perigosa é porque em algum momento o Fluminense conseguiu chegar. Mas o fato é que o Flamengo melhorou barbaramente a sua pressão no campo ofensivo. Hoje o Flamengo bloqueava a possibilidade do Fluminense sair por dentro, pelo meio. Então quem viesse receber os meios do Fluminense, que viessem receber a bola, recebiam muito pressionados também e com passe em geral imperfeito. O Flamengo, por isso, recuperava muito a bola no campo de ataque. Quando o Fluminense tentava fazer a saída pelo lado, o Flamengo imprensava contra a linha lateral e forçava praticamente que o Fluminense se desfizesse da bola. Isso melhorou muito. Quando o Flamengo defende mais atrás, ele hoje tem um comportamento também da última linha de quatro homens e da linha de meios muito mais equilibrado. Para mim, funciona melhor com o De La Cruz como segundo volante do que funcionava com o Gerson como segundo volante. Isso é um ponto também que vai ser debatido talvez mais adiante, eventualmente quando o Gerson retornar do seu problema de saúde, que é uma questão um pouco mais demorada. Enfim, tudo isso impactou demais o jogo no primeiro tempo, mas impactou muito que o Fluminense não conseguia responder a essas questões pela característica dos seus jogadores em campo. Quando o Fluminense tentava eventualmente ele pressionar a saída de bola do Flamengo, ele tinha Cano e Ganso como os dois primeiros homens mais adiantados, que já não são espetaculares homens de pressão por característica, e por trás deles aparecia o Renato Augusto, que estava com muita dificuldade de se achar no jogo. Tanto de se achar em termos de posição e como de sustentar o ritmo do jogo. E o Flamengo então saía dali com muita facilidade. Então era muito difícil para o Fluminense, no primeiro tempo, tentar equiparar o jogo. Não sei o que aconteceria no segundo tempo, o Fluminense volta com a mesma formação. Eu até brinquei com o Paulo Nunes no intervalo sobre a discussão de intensidade. Ele volta quase dobrando a aposta, porque a única mexida é o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. Só que aí com três minutos acontece a mudança, porque ele precisa tirar o Ganso e coloca o Lima. Eu achei que ali o Fluminense ganhou consistência. Porque a pressão era um pouco mais sustentada por trás, porque o Marcelo e o Lima conseguiam vir por trás dos homens de frente, ajudando essa pressão para o time não se espaçar tanto. O Flamengo tinha um pouco mais de desconforto, o Flamengo já não pressionava tanto no início do segundo tempo lá na frente. e parecia que a gente ia ter um outro jogo, que poderia eventualmente ter um Fluminense buscando o empate, o Fluminense chegou a ter chances para buscar o empate. Tem um momento ali até de uma blitz do Fluminense, com duas finalizações no mesmo lance, uma primeira do Marcelo, que ele tenta ajeitar o corpo para bater, a bola sobra, aí vem o cruzamento da esquerda, que o Ares, em boa condição quase na pequena área, bate fora. E aí vem o único momento que eu achei do jogo do Flamengo que eu tenho algum ponto que eu acho que é discutível. De todos os méritos do Flamengo nesse jogo, o que ele fez sem bola, o pouco que ele permitiu ao Fluminense, o que ele criou no primeiro tempo, o que ele criou no final, a última bola do Pedro podia ter praticamente matado esse confronto. De tudo isso, eu acho que quando o Flamengo teve 11 contra 10, em boa parte, e ele atacava um Fluminense, com um bloco defensivo muito perto do gol, eu achei que em alguns momentos o Flamengo foi um tantinho conservador, pela quantidade de homens que ficavam atrás da linha da bola, eventualmente... Eu e o Paulo, a gente estava conversando nisso, assistindo o jogo, né? Nesse momento, a hora que pintou a substituição, o Paulo virou para mim e falou assim, será que não era a hora do Tite tirar um zagueiro e colocar mais um jogador ofensivo para tentar matar o confronto de uma vez? Eu entendo, eu entendo. É uma discussão. O Fluminense não ia para frente. Conseguia, né? O Fluminense não passava do meio. Não estava conseguindo escapar o Fluminense. É uma discussão, mas eu me refiro mais... Mesmo com os homens que estavam em campo, por vezes o Flamengo tinha dois zagueiros, um dos laterais, um ou dois volantes por trás, quase cinco homens por trás do bloco defensivo do Fluminense. E dava um jogo muito seguro, a bola não voltava para o campo do Flamengo, mas eventualmente podia ser um pouco mais agressivo. Terminou encontrando, construindo até a oportunidade, faz o segundo gol numa bola que é originada de uma bola parada, né? De uma cobrança de escanteio. E depois poderia ter feito mais. E outro ponto. Aí, justiça seja feita. O Flamengo, no 11 contra 10, retomou integralmente a sua pressão ofensiva e voltou a retomar muita bola no campo de ataque. Enfim, é um Flamengo que cresce. Tem algumas coisas que a gente pode debater sobre esse Flamengo também, que é um time que cresce muito e mudou algumas coisas em relação ao início do ano. Eu só acho que nesse crescimento que o Fluminense teve também, é uma situação que acontece normalmente dentro do campo. Eu não sei se foi naquele momento, porque como o Flamengo fez uma pressão, na minha opinião, no primeiro tempo, exacerbada de muito, muito tempo, normalmente você faz essa pressão de 15 a 20 minutos. De boa qualidade, né, Paulo? De boa qualidade. Organizada. Exatamente, organizada. Porque não adianta nada você fazer pressão, pressão e não saber onde você está. E toda hora o adversário escapar da pressão. Exatamente. Aí você está todo aberto atrás. Exatamente. E o Flamengo não, ao contrário. E ele manteve, principalmente no primeiro tempo, um tempo enorme de pressão no Fluminense. E é difícil demais, porque é um time igual ao do Fluminense, que sabe sair dessa pressão, só que o Flamengo manteve. Então eu acho que no segundo tempo, quando o Flamengo volta, eu acho que os jogadores estavam ainda naquela coisa de respirar, de vamos acalmar agora primeiro, depois a gente faz a pressão de novo. E aí o Fluminense também teve, com a entrada do Lima, uma organização melhor. Agora, você falou uma questão do Renato Augusto. O Renato Augusto, no primeiro tempo, eu procurei ele a todo momento. Ele não achava na marcação, não se encontrava com a bola. Quando ele estava do lado direito, a bola estava do lado esquerdo, e ele correndo atrás da bola. Dava nítido. Chegou um momento que ele balançou a cabeça assim, tipo, eu não estou me encontrando. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou preso. E aí quando a gente fala, ah, mas o Flamengo fez isso tudo porque o Fluminense estava com jogador a menos. Aí a gente tem que pensar no tamanho do Flamengo, porque o Fluminense com jogador a menos, contra a LDU virou jogo. Aí você vê a discrepância de times. Um time que é organizado, forte, como é o do Flamengo, e um time que era da LDU. Só um detalhe sobre o Renato Augusto, me pareceu uma cartada ousada fazer dele quase o segundo homem de meio hoje. Na saída do Ganso, quando ele vai passar por uma função mais adiantada, em que ele poderia ter, com o Fluminense crescendo no jogo, ter um impacto no jogo, por isso que o lance do Thiago Santos, para mim, matou o jogo. Não estou dizendo... Obviamente o Flamengo foi bastante, e muito claramente superior ao Fluminense no jogo. Mas o jogo poderia estar mudando de cara naquele momento. Ele corta o enredo do jogo de uma maneira... E corta, quase corta o cul do tornozelo do... Além disso, o Renato Augusto poderia eventualmente passar a ter uma participação mais confortável para ele no jogo. Durou 15 minutos. Ele como um homem mais avançado, né? E tem uma impressão... Acho que o Thiago Santos foi afobado no lance. Porque foi perigoso o que ele fez, né? Muito bem, mas faz parte do jogo nesse aspecto, né? A minha questão é, ele erra o passe e tal. A hora que ele percebe que talvez não fosse chegar, ele podia ter acompanhado o Cebolinha e o levado para a linha de fundo. Diagonal, levou para a linha de fundo. Vai cercando. Vai cercando por dentro, né? Para tentar evitar o choque ali, né? Porque ele correu muito risco e acabou confiando na velocidade dele. Acho que ele acreditou que ele fosse chegar antes do que o Cebolinha. O Cebolinha foi mais rápido e ele acabou pegando o sol do tornozelo. O atacante, quando ele dá o tapinha, o primeiro tapa. Às vezes o atacante até diminui. Ele já sabe. Ele precisa só dar o toquinho e ir pular. Só que, por exemplo, o Cebolinha não queria ser acertado daquele jeito. Tanto que ele tenta. Quando o pé pega, o pé do Cebolinha dá um alto. Ainda está no chão, né? Não, não, está quase no chão. Quase no chão. Porque se está no chão, o abraço. E o que surpreendeu foi o árbitro não ter expulsado, né? Foi muito forte. O lance foi na frente do Tite. O Tite faz logo um gesto. Ele tinha certeza que o árbitro iria expulsar. Só olha a cara do Tite quando sobe o cartão amarelo. Acho que até o Thiago... No primeiro replay estava nítido que o juiz ao rever o lance ia mudar a marcação. O Thiago não reclama em nada. O Thiago não reclama em nada. Agora, eu vejo muita gente aqui na nossa hashtag troca de passes. Vocês, torcedores do Flamengo, do Fluminense, mandem suas mensagens para cá. Muita gente reclamando da escalação inicial, né? Quais seriam as opções? Ele tinha a opção do Alexander, que talvez fosse a mais lógica. Ou a do Lima mesmo, que foi a opção que ele usou no segundo tempo. Embora, quando a gente conversava com o nosso setorista do GE ontem, aqui no programa, ele já dizia, olha, mas ele não testou nem o Alexander e a opção entre Lima ou Renato Augusto. A gente já ficou pensando, pô, será que é isso, né? Porque o Alexander perdeu um pouco da moral que ele tinha no time. E mais um ponto que hoje me chamou muito a atenção, o fato de o John Kennedy não ter saído do banco de reservas. John Kennedy era o décimo segundo jogador do time até o ano passado. Podendo ser o titular, né? Muitas vezes sendo titular em jogos importantes junto com o Keno. Para chegar num jogo desse tamanho, ele sequer ser opção, o Diniz, fazer as substituições normais e escolher, por exemplo, o Lele. Nada contra o Lele. Foi o momento que mais me chamou a atenção. Isso, o Lele foi o artilheiro do time no campeonato carioca, né? Quando o Fluminense jogou boa parte dele com os reservas. O Lele entrou e não o John Kennedy. Isso me deixou com a punga atrás da orelha. O Fluminense tem uma característica, que não é por estar com 10 ou com 11, porque ele faz isso muitas vezes. Quando o adversário se coloca muito no campo ofensivo, e o lance do primeiro gol do Flamengo é um exemplo, ele traz os 10 jogadores de linha para perto da área. Ele defende em bloco muito baixo. O Keno fica praticamente quase na linha. O Keno é visto perto da meia-lua em muitos jogos do Fluminense com alguma frequência. Isso, por vezes, faz com que o Fluminense tenha uma dificuldade, às vezes, de... Transição, né? O homem que recebe a bola, às costas, às vezes, da pressão quando o Fluminense recupera uma bola, tem pouca opção. Ele precisa... Mas é uma característica do time de um time que foi vitorioso assim e tem a sua forma de jogar. Com 10, isso estava muito claro. O Fluminense estava todo metido perto da sua área. Era natural procurar um jogador que tivesse a capacidade de explosão para, pelo menos, dar um desafogo e levar a bola. Em tese, a gente pensa no John Kennedy até pela qualidade técnica. O Lelê tem essa característica, mas, para mim, é um jogador, tecnicamente, menos dotado do que o John Kennedy, com menos recurso. Ele é um jogador que tem a sua utilidade dentro do elenco do Fluminense, mas o John Kennedy é um jogador que oferece mais. Em relação à escalação inicial, assim, é difícil a gente... Às vezes, eu evito falar assim, ah, que a escalação é errada. Claro. Porque eu não vi os treinos no tabular no dia a dia. E a gente está pensando num jogo que está pensando no que a gente vê na prática, nos jogos, que é o nosso... É o que a gente pode comentar, né? É um jogo que não vai ser jogado, né? Exato. O jogo com a nossa escalação não vai ser posto à prova, é só o do treinador. Exato. O que dá para dizer é que a que foi a campo não funcionou, né? A gente imaginava um meio campo com um pouco mais de vitalidade para... Porque o Flamengo, hoje, é um time que consegue impor um ritmo muito alto. O Flamengo, hoje, é um tempo que vai ser jogado. Obrigado.